A triste história de um ISP sem IPv6 Era uma vez, há pouco tempo atrás, um ISP muito grande que dominava as telecomunicações de um país se sentia poderoso e sem concorrência. Quando alguém precisava se conectar à internet, sempre concorria a ele. Tinha uma penetração no mercado invejável para todos. No entanto, este ISP tão grande nunca quis implementar IPv6. Ele pensava que tinha suficientes endereços IP para se abastecer. Não percebia qualquer indicador que dissesse, eu tenho que ter um novo protocolo. Durante esses anos, outro pequeno ISP se implementou ao IPv6. Começou a crescer lentamente. Percebeu que o protocolo sim marcava uma diferença em seus clientes. Ganhava usuários graças ao suporte desse protocolo. Sua penetração no mercado aumentava, ganhava mais dinheiro e mais respeito. Pelo fato de ter crescido tanto, conseguia melhores preços de equipamentos, de tráfego e de interconexão. Tudo ia muito bem. O ISP pequeno simplesmente não podia acreditar. Uma coisa tão simples de ser implementada como o IPv6 dava uns resultados inimagináveis. Seus clientes diziam para ele que tinha que criar VPN e conferências com outras partes do mundo. Que suas filiais, clientes e parceiros de negócios na Europa e Ásia já tinham o IPv6. Portanto, o IPv4 não era importante para eles. O ISP grande, apesar de ser tão poderoso, começou a ter problemas internos. Mas não eram problemas de faturamento ou dinheiro. Eram reclamações do pessoal encarregado das vendas. Que não podiam fechar as mesmas porque os clientes começaram a pedir o IPv6. E eles, sendo tão grandes e importantes, simplesmente não tinham. Os clientes corporativos pediam o IPv6. Usuários residenciais também requeriam o mesmo. Inclusive grandes licitações do Estado. Quando isso começou a acontecer, o gerente de vendas foi reclamar os departamentos de produto, engenharia e operações. Esses últimos ficaram sem o que de ser e alguns funcionários foram removidos pelos empresários. No final, o departamento de vendas não se importava de quem era o erro. Simplesmente não podiam obter novos clientes. Mais tarde, alguns vendedores, ao perceber que estavam perdendo clientes, foram contratados pelo ISP pequeno, que estava procurando pessoal. Já que agora podia pagar grandes vendedores, porque na realidade já não era tão pequeno assim. Aconteceu a mesma coisa como o chefe de redes do ICP Grande, que sabia muito do IPv6, mas a burocracia não tinha permitido que ele levasse à produção um novo protocolo. Logicamente, o chefe de redes trouxe o seu administrador de servidores de confiança e seu pessoal de segurança. O ISP Grande não podia acreditar o que estava acontecendo. Os vendedores do ICP Grande, contratados pelo ISP pequeno, vinham com sua enorme carteira de clientes. Todos os potenciais para serem instalados. Estava por vir uma debandada de clientes do ICP Grande. Passavam os meses e o ICP pequeno já não oferecia apenas internet. Sua data center era muito maior. Importantes empresas trouxeram servidores novos, de cachê e muito mais. Agora ofereciam colocation, hosting, virtual hosting, voice, vídeo e mais. Quando o provedor grande quis implementar o IPv6, teve que fazer as coisas às presas. Portanto, as coisas não saiam bem. Muitos erros, além de que consultores e empresas se aproveitaram de seus problemas e cobravam muito mais para fazerem os trabalhos com uma urgência requerida. Aumentou o downtime de rede. As ligações do call center e a sua prestigiosa reputação desmoronou. Como é de se esperar, na final da história, todos na conta. Clientes e provedores acabaram implementando o IPv6. Uns mais felizes do que os outros, mas todos com o IPv6 nas suas redes. Esta animação é baseada em fatos da vida, rede real. Foram omitidos os nomes reais dos personagens e prestadores de serviços. Espero que tenham gostado de Trim Trim Trim. A história está no fim. Trim 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 Trim.